Música Pá é assim, comigo é assim Ou matam-me logo ou eu sobrevivo e acabou Simplão Diz-lhes pra pararem e dispararem pra mim Ou matam-me já ou acabou Se não há uma oportunidade para o puto respirar O puto respira! Faz a revienga! Vai para o finish! Aqui vai ele! UOOOOOO! GOOOOOO! TUTUTUTUTUTU Dá o capacete ao puto Obrigado.